E aí, galera, São Paulo paraquedismo, eu sou o Érico Azambuja, hoje é domingão e a Lígia vai saltar de paraquedas pela primeira vez, ela está ali de boa, pronta para se jogar do avião, aí, tá com ela aqui, vamos lá falar, partiu? E aí, Lígia? Tudo bem? Preparado para jogar do avião? Não, né? E aí, primeira vez vai ser? Primeira vez. Como é que você está se sentindo? Com muito medo. Muito medo? Bora lá então, quem veio contigo? Meu irmão e minha cunhada. É o seu irmão aquele ali? Meu irmão e minha irmã. Ah, a cunhada está ali, ó, todo mundo pronto, bora lá então? Bom salto para a gente aí. Valeu. E aí, vamos lá. E aí, vamos e agora vamos voltar. Valeu, Matou. Valeu. E aí, Mireta? Curtindo o voo? Você está achando essa altura agora? Muito medo. Olha aqui no altíssimo, olha aqui, ó. Seis mil pesos, vamos a doze. Meu Deus. Entendeu? Bom salto para a gente. Bora se divertir, valeu. Vamos lá, né? E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai lá, não vamos lá. Entendeu? Eu não mostrei, por favor? Vamos fazer uma volta só pra você tá aqui mal um pouquinho? Calma, calma, calma. Durante a gente ter uma volta, eu não gosto. Contra o tempo, senhor, com a pluma da direita, eu não gosto. Vai ser melhor, é muito pior. Aqui é claro, aqui é só da sua igreja que terá o limite. Um mês de sua vida, deixar o limite pra você. Vamos lá, velho, dá a mão pra mim, dá a mão pra mim. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Entendeu? Vamos fechar a coisa aqui. Ainda tá tentando. Ó, a gente tá um pouco quente pra uma corrida. Vai descer um rápido. Vai descer um rápido. Vai descer um rápido. Faço super cortar dentro, gente até já sobress Vou coats pra isso, hein. Esse aqui já mudou pro soccer. Ó, tá linda, mano. Só mal, isso aqui tem pra lá. Não vai prometros. Vai proche a Еm, né? Vai pro burro. Vai pro cielo. Não vai pro raio. Vai pro cited. É Um dia, we'll be coming back for you.